Tem notícia boa pra você, viu? E se é bom, a gente, claro, tem que compartilhar. Sabe aquele momento do mês que o negócio aperta e que a gente não tem pra onde recorrer? Deixa eu te contar que agora você tem direito ao cartão benefício Cardbank, que é um verdadeiro sucesso. Mas o que é isso? Ó, é um cartão que você tem crédito rápido e antecipação salarial. E o melhor, tudo isso é sem consulta ao SPC ou Serasa. Diga aí se não é uma mão na roda, não é? E é muito simples, tudo online, por meio do aplicativo Cardbank. É por isso que os servidores municipais de Cabedelo podem comemorar. Crédito garantido, rápido e fácil, tudo isso com o cartão de benefício Cardbank. Quer saber mais? Aponta aí o smartphone, seu smartphone, pra esse QR Code que tá aparecendo já aqui no rodapé do seu vídeo. Aproveita, baixa também o aplicativo. Se você preferir, pode entrar em contato pelo 0800 015 0001, que também é o WhatsApp. Vou repetir pra você. 0800 015 0001 ou pelo site. Acesse aí, www.cardbank.com.br barra cabedelo. Você consegue dinheiro rápido e fácil, sem consulta ao SPC ou Serasa. Então, perde tempo não. Já faz aí o seu Cardbank, que é a dica do nosso Tambaú da Gente Manhã. Chega mais, tem a sua mensagem. Você que mandou aí no nosso WhatsApp, tem você em tela cheia por aqui. Edjan, tá mandando mensagem. Bom dia, faço um apelo pra que as autoridades resolvam o apagão que está no loteamento Boa Vista em Santa Rita. É muito perigoso pra sua...